Primeiramente, dizer que estamos todos cientes da importância que se encontra nessa partida. Todos nós, jogadores, comissão técnica, diretoria, não estamos medindo esforços para que a gente possa chegar lá no sábado de manhã, nas 11 horas, e fazer uma grande partida, conquistar essa vitória que seria tão importante para nós, para essa recuperação nossa nesses últimos oito jogos que a gente tem na competição. Dizer ao nosso torcedor, que continua acreditando, assim como nós também estamos acreditando, todos nós sabemos das nossas responsabilidades, mas estamos confiantes, estamos trabalhando muito para que no próximo jogo contra a equipe do Ituano a gente possa sair de lá com um grande resultado. E após essa partida, temos dois jogos em casa, então já convidando vocês, torcedores, para que possam comparecer, nos ajudar, nos empurrar, porque com certeza dentro de casa, com o apoio de vocês, nós somos mais fortes e precisamos de vocês. Nos dê esse voto de confiança, de apoio, porque eu tenho certeza que no final do campeonato nós todos iremos estar comemorando juntos a permanência do Bruscão aí na Série B. E aí E aí E aí